Chagas, a Polícia Civil aqui de Sorriso, deu cumprimento ao mandado de prisão na tarde deste domingo em desfavor de um homem de 50 anos. Ele é radialista, bastante conhecido aqui em Sorriso e segundo informações, ele foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo informações, constam no boletim de ocorrência, esse homem praticava o crime contra a enteada de apenas 7 anos de idade. Esse crime foi descoberto logo após a vítima ter passado por uma, ter recebido uma palestra na escola relacionado ao dia 18, que é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Pois bem, nessa palestra, a criança entendeu que após demonstração de psicólogos lá com bonecos de lugares que podem ser tocados e que não podem ser tocados, A vítima, por incrível que pareça, com apenas 7 anos de idade, conseguiu identificar que foi vítima de abuso sexual. Ao chegar em casa, ela relatou que havia, que acontecia esse tipo de abuso com ela e imediatamente a mãe veio até a delegacia de polícia civil, registrou um boletim de ocorrência e, pasmo em Chagas, a mãe da vítima já era vítima de violência doméstica em casa, já teria sido agredida diversas vezes e acabou procurando a delegacia de polícia civil, onde foi pedido a prisão preventiva desse homem. Ele foi preso na tarde deste último domingo pela Polícia Rodoviária Federal, enquanto voltava de uma viagem. A vítima e a genitora dela procuraram a delegacia de polícia judiciária civil no final da tarde de sexta-feira, a fim de reportar que a criança tinha contado na escola que teria sido vítima de abuso sexual por parte desse suspeito, de 50 anos de idade, locutor aqui no município de Sorriso. A criança tinha acabado de assistir uma palestra ministrada por psicólogos, exatamente no dia 18 de maio, que é o Dia Oficial Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil. Os psicólogos levaram ilustrações de bonecos com marcações em partes do corpo, com um X vermelho, que não podem ser tocados por qualquer outra pessoa fora de um contexto de higienização, etc. E a criança constatou que ela foi vítima de abuso de violência sexual, porque esse padrasto, esse tio, conforme ela mencionou, só a tocava nessas partes íntimas em momentos que a mãe não estava em casa. E aí ela foi trazida, a mãe veio à delegacia, essa criança foi submetida a escuta especializada com a psicóloga e mencionou que estava muito triste, que estava sentindo esse sentimento ruim, que esses abusos aconteciam quando a mãe não estava em casa, que aconteciam desde quando eles moravam numa casa mais antiga. Então, pelo que nós apuramos com a mãe, esses episódios começaram há mais de um ano. Então, aqui na Polícia Civil, nós decidimos representar pela prisão preventiva desse agressor, uma vez que essa genitora já possuía medida protetiva contra ele, que é um sujeito violento, é um sujeito agressivo, que já a agrediu fisicamente várias vezes, inclusive na frente da criança. Então, entramos em contato com os juízes plantonistas, ele examinou e foi deferida a representação. O suspeito estava voltando de uma viagem, a gente conseguiu informação mais ou menos de quando ele chegaria em Sorriso, entramos em contato com os colegas da PRF que efetuaram a prisão quando ele estava entrando na cidade. Nós o interrogamos, ele já foi submetido à custódia, ele nega todos os fatos. Segundo a delegada Jéssica Cristina, responsável pelo núcleo de violência contra a criança e adolescente aqui no município de Sorriso, essa é mais uma demonstração da importância da educação sexual nas escolas e também em casa. A criança tem que saber se defender, ela tem que aprender desde muito nova a se posicionar, a falar não. A gente tem essa cultura da docilidade, de falar para a criança não, aceita esse toque, beijo tio. E as crianças, elas têm que entender, elas têm que aprender, a gente tem que ensinar para elas que o corpo delas importa e que a autonomia dá vontade delas também. Então a educação sexual tem que ser feita todo dia, todo dia tem que conversar com criança.